E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo da Total Games, também sendo mais um episódio aqui na Fazenda Araguaia. Tá eu e a molecada aqui hoje, a Piazara, Fernandão, Tips, o Knop. E aí galera, como é que cês tão? E aí, bom ou não? Opa, ele não multou não. E aí, Tips? Não, não multei não, velho. Cara, o Tips tá trolando aqui pra iniciar a gravação. Aí, né? Como? Naquele pique, né, velho? Céu, louco, cara. A gente tá finalizando a safinha de soja aqui, Piazara. E logo, logo a gente vai começar o plantio. Logo, logo não. Já começaram o plantio ali. Daqui a pouco eu vou lá ajudar a galera. Tem certeza que é soja? Eu achei que eu não tava colhendo capim pra semente, né? Que isso, Fernandão? Ô, louco, mano. Só que eu tô matando. Ah, mas olha isso aqui. Sérgio é convencional, cara. Não dá pra uma bomba servicida, não. Senão mata tudo, velho. É louco, hein, cara? Ah, doido, só. Ó o caboclo, mano. Conjuntão, ó, mano. Frank Houser, MF290 e o pau-tourano, cara. Bonito demais. Ficou legal pra caramba. Se quiser encostar aqui. Você quer encostar aí? Quer que eu bazuca você, Fernandão? Tá quase chique. Então fechou, Pia. Vou encostar aí também, mano. Só esperar descarregar a massa aqui, cara. A massa não tem a vazão igual a da Casey, não, cara. 7.130, nossa, ali, galera, você é louco. É 2.000 litros por segundo, mano. O negócio é absurdo a vazão dela, cara. Fernandão e o Tico. Que isso, o Tico está vindo com um bagulho muito grande ali, Tico. Tá trazendo mais um pivô pra cá, velho. Você tá bem, mano? O cara não sabe brincar, velho. Ô, então, Piazado, seguinte, ó. A gente vai plantar milho pra fazer esse line lá naquele pivô. O Tico está trazendo mais um pivô aqui. Eu não sei o que ele vai fazer com isso aqui, mano. Tico, você vai fazer esse pivô aí pra plantar mais milho, pra fazer esse line também, cara? Como é que vai ser o negócio aí? Tá, meu chá de pivô. Esse pivô aqui é pra... Esse pivô aqui é pra jogar futsal. Pô, Tico, vai cagar, mano. É pivô pra jogar futsal, velho. Deixa eu basucar o Fernando, mano. O Fernando já tá cheio. Fernando, eu tô pisando o doce aqui, cara. Tá devagar, meio que tá devagar aqui, mano. O Maceizinho tá sofrendo. Vou mandar um salve pra alguma galera que tá ali na live, mano. Nossa, salve pro Irmãos Loucos ali, salve pro Xandir, salve o Gabriel Felipe, o Cauã Cordeiro também. O Cauê Cordeiro, aliás, cara. Vambora, mano. Saca só, galera, como é que tá a situação da nossa soja, meu. O negócio tá perdido na braquiária aqui, cara. Nossa, tem muito mato, velho. A gente não passou herbicida e nem fertilizou direito. Então você imagina como é que tá o rendimento aqui, cara. Tá feio. Ó, um... Imagina como é que você tá fazendo o burilo. Ô, Lúcia, ele tá tirando. Não vou falar pra você nada pra ser típico, cara. 10 hectares de milho, galera, rendeu um bitrem pra gente, cara. Tudo isso aqui de soja não vai render nada. Não vai render um bitrem se bobear. Aqui deve ter uns 30 hectares, pelo menos, mano. Vamos ver o que vai virar também, né? Tudo bem que a produção de soja é menor, né? Mas aqui a gente sabe que aqui no Fábio a produção de soja não é lá tão, tão baixa assim. Acho que nós devíamos meter soja aqui de novo, mas daí passar veneno, né? Tá, a gente podia fazer um negócio decente aqui. O Tito tá levando mais um pivô. Eu acredito que aquele pivô ali vai alcançar até aqui, velho, se bobear, cara. Você vai colocar esse pivô bem posicionado, Tito, ou você vai botar do tiro murilo, mano? Não sei. Aonde der vontade eu boto. Que isso, cara? Rapaz, eu vou ter que medir ele. Ô, louco, vai ter que medir ele certinho. Vai fazer um negócio bonitinho ou vai fazer esteiro murilão, cara? Rapaz, eu meço a oio. Pensei que eu tenho um GP zoio aqui. Ô, louco, mano. Vou fazer o seguinte. Deixa eu ir lá ver como é que tá a situação aqui, que a galera tá... Lá vai o Tito posicionar o pivô, mano? Deixei lá. Eu nem vou fazer, mano. A última vez que eu fui ajudar o Tito, eu falei, vem, vem, vem. O caboclo que saiu lá, veio aqui. Nem confiou em mim, mano. Então eu vou deixar de se tirar. Cerro ela, mano. B-60 e 8R, hein? Kinoop, a outra tá lá também, mano? Tá, agora dá a lança ali. Ah, beleza, mano. Deixa eu pegar um... Tranquilo. Eu vou pegar outro conjunto ali e vou ajudar o Caboclo a plantar, velho. Cê é louco, cara. Esse conjunto ali ficou muito bom. Eu coloquei ali dentro, Kinoop. Putz, mano. Pior que esse aqui outro tá com o negócio bugado, né, mano? Rapaz, olha aí, azedão. Calma lá, mano. Eu vou pegar o Jundirzinho pra ver se a gente consegue tirar mais fácil a plantadeira, galera. Que bugou a plantadeira, mano. Algonceira ali, bateu na plantadeira e deslocou ela, cara. Teve um deslocamento pro outro lado. Na pior das hipóteses, a gente pode resetar ou usar o modo de super-força pra atirar, cara. Não é nada fácil resolver o sistema, né? Meu amigo, já quebrei tudo aqui, velho. Já derrubei o outro IP aqui. O negócio tá no 12, mano. Sabe pro Henrique, heróis, mano? Onde vocês acham essa bazuca pra gente ir pra baixar, cara? A galera lá da live tá perguntando. Piazada, mano. A Frank Houser, a bazuca que a gente tá usando ali, tem disponível lá no Total Farm, cara. Tem a bazuca, tem o 290, tem o 710, o 7010, o estatuto que eu tô utilizando, o 7810, na verdade. Tem tudo lá pra você baixar, cara. Então acessa o Total Farm aí, link tá aí na descrição. Clica lá, mano, dá uma divertida lá, mano. Tem muito modo pra vocês conferirem, velho. E eu não queria falar nada não, velho, mas que que é isso, cara? Rapaziada, beleza. Bele, 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 bele. Consegui puxar um pedaço. Ela vai sair toda bugada aqui, mano. Saiu o chupa aqui, não, pro seu trouxa, mano. Ah lá, mano, tô tirando com o Juniorzão, 7010. Que isso, velho? Eu tava de boa aqui, eu só comentei. É nada, já senti sua criticância aí, porque eu não ia dar conta de tirar a plantadeira ali, velho. Tô vendo você aí, cara. Isso é louco, mano. Galera, eu queria agradecer vocês aí, que a gente tá quase chegando a 50 mil inscritos, mano. Então, ó, deixa o like nesse vídeo aí, cara. Tiva as notificações, clica no sininho aí e compartilha o vídeo com seus amigos. Rumo aos 100 mil inscritos, pesada. Vambora, mano. Total Games no 12, cara. Sabe, tem óculos, beleza, mano? Calma lá, velho. Vai dar... Ó, ó, ó aqui, galera, como é que se faz pra sair daqui, mano. Você chega aqui na pontinha, trava ali, mano. Pisa no freio, ó. Vai girando, vai girando. Sai no grau aqui, mano. Ó, vira de frente, vai fazendo oitão aqui, ó. Prendeu a entrar no lugar apertado com o trator, né, mano? Aí você usa o freio, mano. Freio, o trator tem freio pra travar cada lado da roda? Então você faz isso aí, meto ficha, mano. Aí, ó, só sucesso, cara. Torcer pra DBzinha tá abastecida, cara. Tá abastecido sua DB ou o que não? A minha tá 70%. 70? Mas eu acho que já dá pra plantar essa área aí, né, cara? Depois que a gente vai ter que trocar a semente mesmo, né? Aqui, ó, tá 42 e... É, dependendo quantos porcento tá o teu aí, dá pra terminar. Eu tô com 30%, entendeu? Ah, dá pra terminar. Eu tô com 49 e... 42 e 39 aqui, vai dar tranquilo. Ah, termina bem de boa. Termina. Tem segundo dia aqui, termina. Sim, sim. O Tips também tá fazendo, montando outro pivô. Ô, Tips, eu recomendo você colocar esse outro pivô um pouco mais pra baixo, cara, que eu não sei se você reparou ali, meu pivô passou comendo a parte das árvores, mano. Aí, né, acho que não... Deixa pro par que eu sei regular. Que isso? Desculpa aí, o funcionário do ano, velho. Tô vendo, tá regulando tão bem que tá passando até em cima da estrada, velho. Ó lá, mano, não falo nada. Bora desdobrar o maquinário aqui, mano. Qual que é o botão? É esse Y aqui, mano? É L2A, mano. Tá, sei lá, não sei qual que é, não, mano. Vou apertar X mesmo que é mais fácil. Pra plantar girassol, né, Knob? Milho, velho? Girassol, não. Vamos plantar milho aqui, cara. Não, foi conseguido, né, meu? O cara mandou um girassol se eu tivesse mandado qualquer outra cultura. Ah, ô, louco, mano. Cara, pior que não desdobrou o raio da plataforma, mano. Da plantadeira. Quem planta girassol, né? Plantadeira. Eu confundo, mano. Começou a desdobrar aqui. Tinha apertado o X e falei, pronto, deu pau na bomba hidráulica. Aí lascou. Salve, Vitor Alves. Beleza, cara? Bora lá, piazado, então. Vou acelerar no 12 aqui, já fazer meu plantio, mano. O Knob tá fazendo a parte ali de baixo. Rapaz, minha plantadeira tá bugada num grau e eu vou lhe dizer, velho. Não sei o que vai acontecer. Eu acho que tá com problema, cara. Tá certeza que tá com problema. Tá com problema na pecinha atrás do volto. O que aconteceu contigo, mano? É, nada, mano. É problema de junta, velho. É que ela tá normal, velho. Não, cara, ela não tava baixando ali agora há pouco, mano. Olha, já tô deixando falha aqui pra cacete. Ah, não. Ela demora um pouquinho pra baixar, velho. Ela parece que é bugada, mas ela demora um pouquinho pra baixar. É, cara. Não, mas o pior é que, tipo, eu plantei soja, eu tô dando uma boa com ela e um milhão também plantei usando ela, cara. Foi top, hein. E, ó, pão, você quer que eu vá aí do teu lado e ajude você a fechar esse lote? Aí eu fico aqui em cima plantando, mano. Não, só nessa volta aqui eu já termino aqui. Tá bem de bom. Beleza, cara. Sabe o que a gente tem que começar a jogar aqui? A gente tem que jogar herbicida, piazada. Falar um negócio pra vocês aqui, ó. Tem um segredo, mano. Se a gente joga herbicida depois que você planta, não crée a erva daninha. Isso é muito bom, cara. A gente já podia fazer isso, né? O pivô deve ter herbicida ali, cara. O Knob terminando de plantar... E se plantar com herbicida? Cara, aí eu já não sei, mano. Provavelmente vai dar pó na fertilização aqui depois. Porque, cara, a DB, ó... Vocês entenderam o que o Fernando tá falando, cara. A DB, ela usa fertilizante líquido. Ela usando fertilizante líquido, basicamente, a gente consegue colocar qualquer líquido no tanque dela. Dá até pra botar um tererém. Brincadeira, mano. Consegue colocar, tipo, herbicida, fertilizante... O que foi isso, mano? Eu tô com as ideias do lado, né? Uai, mano. Tô com a plantar o meu tereré aqui. Olhei pra cu e olhei ali na DB. Tava falando de líquido. Eu vou fazer uma piada, Willa. Aí, pô, vou fazer uma piada aqui, mano. Vai ver a piazão. Sai louco, cara. Aí bateu a ideia, né, mano? Você já viu. Quando bate a ideia aqui, é igual o Chips, mano. O Chips começa aquelas piadinhas de TPM dele lá, cara, e vai indo, mano. E o pau vai torando, cara. Eita, faltou um GPS aqui, mano. Faltou um GPSóio. É só estar lá. Dinheiro tem. Ô, louco, mano. O Chips comprou, mano. Pagou 38 mil no ar do pivô. O Chips, você tá louco, velho. Foi só de entrada isso aí, né, mano? Vá, co... Nossa. Só a primeira parcela. Só a primeira parcela. Financiado em quantos anos aí, velho? E quando a gente perguntou, ainda falou que não tinha comprado nada, né? É, né, cara? Três safras. Três safras, Chips. Perguntou, não tinha falado contigo. Eita, pomba, mano. Chama no chesco, velho. Aí, excesso, velho. Pô, manda na lata, velho. Vai lá, Knopão. Sai rasgando aí. Eu já vou aí, Knop. Eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou colocar o nosso pivô. Eu vou deixar reto aqui. Deixa o caminhar. Beleza, rocha o pau aí, mano. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o pivô ali, cara. E colocar ele pra... Pra girar, mano. Deixa eu subir nele aqui. Tá com 12% só de herbicida. Provavelmente ele vai parar no meio do caminho, cara. Tem um trem vindo atrás de mim aqui, mano. Tem um trem chegando atrás do C. Aí, Fernando? É, um pivô. Ah, é o Chips, mano. Certeza. Cara, já liguei o pivô. Ah, vai dar merda aqui, eu acho. Ele vai ficar girando aqui agora, mano. Eu não tô conseguindo ver, mano. É só tu tirar os troços do caminho aqui. Pô, vocês tão conseguindo ver no F1, tipo, a propriedade do solo? Eu não tô conseguindo ver o PDAzinho do solo ali, cara. Tipo, no que tá plantado e tudo mais. Agora... Alguém tá vendo aí, cara? Eu não sei o que eu fiz, velho. Deixa eu ver. Não, eu não tô vendo também, não. Não? Será que isso aí dá pra habilitar? Ou será que aconteceu alguma coisa, mano? Sei. Pô, eu não sei também, cara. Caramba, Knop. Você tirou no Zói esse tiro aí, velho. Caramba, cara. Nossa, velho. O GPs, olha o Knop é bom. Ah, não, fez uma curva ali. Eu achei que tava retinho. Não, eu saí bem por pouco. Ah, ô, bem por pouco. Cinco ruas, ó, mano. Tô tranquilo, velho. Ah, tá de boa. É, tá de boa. É, tá de boa. É, tá de boa. É, bem por pouco. Bem por pouco. Bem por aspas, é, mano. Isso. Mano, vocês querem uma ideia? Galera que faz mod, vocês querem uma ideia? Façam mod daquela, da, da, da... da plantadeira da Star de 61 minhas linhas que a gente trouxe lá no vídeo da Grishow que foi publicado ontem, mano. Você que não conferiu, confira lá, cara, que tá muito bacana. O Murilão foi pra Grishow. O Knop. Levamos uns vídeos lá em basicamente, praticamente todos os stands, mano. Maiores ali. Menos nas Jundia de Namás, porque não deu tempo, cara. Tá meio corrido o negócio. Mas a gente publicou lá, tá muito top, mano. Ó, fala lá, Chips, agora eu não vou te atrapalhar, cara. Não, eu ia dizer pro Knop que o Murilo acha que todo mundo é igual a ele, que deixa a falha, curta. Ah, tá tirando, Chips. Ô, GPs aqui tá em dia, cara. E o Pisada aqui, vai que vai, mano. Ah, não, fala nada. Hoje é dia de TBT, tô bebendo todas e lembrando de você. Nossa, eu até boto meu chapéu aqui. Ah, não. Eu sabia, eu sabia. Não se aguenta. Eu sou o Sérgio Berranteiro, o Matador de Onça. É verdade, eu não minto. Matador de Onça. Mano, a edição do vídeo da Grishow ficou muito boa, mas isso é louco, cara. Quem foi o corno que editou? Só pode ter sido um corno, Guampu. Que isso, Chips? É que foi. Ó, tamo junto, Chips. Beleza. É, depois ele leva uma surra de vara aí na rua, mano. Não sabe nada, velho. Fala nada. É, tô brincando, sabe, né, Fernanda? Não quer mais. É, é pesado. Pô, né, o chapéuzão da Nilson. Pô, cara, eu ia falar um negócio pra vocês, né? Tava pensando em sortear um chapéu desse aqui lá nas streams, mano. Então cola aí quem apoiar aí na Emet Ficha, mano. Ih, um amigo, o pivô só gira no sentido horário, cara. Aí lascou, mano. Meu carai, borracha, mano. Preciso botar ele pra virar de novo ali. Ele tá passando ele vestido demais ali na mesma área, cara. Ele é pra ser por cima da rua também. E depois eu subi nele e aperto a X que ele vai pro outro lado, cara. Cacilda, mano. Cê é louco, velho. Eu vou ter que passar ele em cima aqui, não. Também pegando a falha que eu deixei, cara. Que eu deixei não. É normal que eu deixei a falha. Não, foi um funcionário aqui, pô. Botei no ar-guard e o cara deixou uma cagada aqui, velho. Monstro, hein? Meu amigo, cê tá louco, cara. Eu vou pegar essa falha aqui e vou ali ajudar o Fernando a terminar de fazer a safra, hein? Uh, sabe uma coisa que a gente precisava investir aqui, mano? Botar um silo aqui na fazenda, hein? Que que cês acham? Botar um silo ali na sede, cara. Tem um silo BR muito bonito, cara. O negócio é que o silo é bem grande, né, mano? Tipo, de espaço, de área que ele ocupa. Preciso ver a capacidade dele, cara. Inclusive, tem lá na Total Fire pra baixar, mano. Esse silo aqui pesado. Quer ver, ó? Que silos, mano? Esse aqui, ó. Opa, passei. Esse aqui, ó. Silo by Lost Gamer. Custa 180 mil, mano. Mas eu acho que tem um silo desse aqui. Ia ser zica da galáxia, mano. Ia colocar ele aqui embaixo. Questão é que não tem nem espaço pra colocar, cara. Precisaria ver onde que a gente vai colocar. Ou comprar a área da sede ali, que ela já tem um silozinho também. Será que a gente consegue usar aquele silo lá, mano? Provavelmente. Não, mas aí o Tips é um homem de pouca fé. Mano, eu vou fazer um teste. Vou ver se a gente consegue usar aquilo lá, cara. Que aí eu já direto armazeno essa soja. E depois a gente... Armazona. Vai cagar, Tips. Pô, cara da zoeira, velho. Cê, louco. Não, bom, é a marcação com o cara... Tu que fala se trouxe errado. Ah, Tips. Vai cagando, mano. Tips tá de TPE, mano. Ele tá pistolinha. Queira de TPE, eu vou lhe dizer, mano. Cê, louco, cara. Só tristeza, mano. Lembra, Ano Piazaro, esse milhão aqui não vai fazer silagem com ele. Provavelmente, então, o vídeo das seis horas que vai traindo aí hoje. A gente vai tá fazendo... Sabe, né? Fazendo a silagem e o potorão, né, mano? O que é que foi, Tips? Quer levar a sua? Sabe, né? Sabe, né? O meu... Sabe, né? O meu significado de... P... P... Sim, mano. Atenção pra Tips. Pô, não encheu o bitrem ainda, pô. Meu amigo, Fernandão, a colheita aí tá fraca o negócio, hein, velho. Ah, mano, o capim pra sementa aqui tá difícil. Caramba, pô. Bracchiara aqui tá ajudando, não, velho? Soja... O soja tinha que produzir igual a pulva, né? Dar quatro mil sementes e o pé de bulbo que pode. Que isso é mesmo, Tips? Aí eu não sabia, não, mano. Quatro mil sementes e o pé de bulbo, velho. Não, não. Não é... Não é troço. Tipo, eu falei um número aleatório que você de boca aberta acredita. Seu Deus. Desgraçado é isso aí, velho. Fala, Tião. Fala, Bruno Mendes. Aí, beleza, mano? É Tião, não é Tião, não. Errei, mano. No 12, cara. Olha aqui, mano. Fala, Lico Barbosa, beleza, cara? Como é que eu boto agora na cam... Ah, aqui, pronto. Errei. Já tava errando o botão aqui, velho. Sei louco. Hoje tá complicado, Piazara. Tá errando a safra aqui, a colheita de soja, a safra de... Plantio de milho, é não sei o quê, é Tião desenchendo o saco. Encheu aí, Fernando? É, pelo jeito. Pô, nossa, velho. Mais um, mais uma no 12. Eu vou botar aqui no H, então, cara. Eu acho que você já vai encher, mano. Eu quero ir lá pegar o caminhãozão. Vou de caminhão aí mesmo, Fernando. Ah, pode ir, pode ir pra, então. Bora, bora de caminhão, bora de mercedão. Não vai buscar de mercedão, filhão. Vai, velho. Se ele sai do velho, né? Mais novinha, pode ir pra... Fernando, não tá saindo, não, cara. Não, pode ir pra... Calma, bote. Mano, tá patinando o 12, velho. Ferrou. Tem cabo de aço aqui na fazenda? Beleza? Foi, foi, foi. Tá indo, tá indo, tá indo, cara. Caramba, fala, Ré Lima. Sobe em Portela, beleza, cara? Cacete, patinou no alado aqui, hein? Sai daqui, Tibis. Vem desencar meu caminhão, não, velho. Olha lá, vem o desgramado, cara. Mulona aqui, o pau do Torana. Não sobe nem cabala, mano. Fernando, você não quer vir vindo de encontro, não? Que o negócio aqui tá feio, velho. Queria falar, né, não. Acho que tá meio pesado demais pro mercedão, mano. Muriçoca, quando é mercedão. Ah, mas também, né? Ah, qual é, Tibis? Vai cagando. Pegaram uma... Pegaram uma mulona 6x2 aí, né? Bah, essa aqui... Ih, bate! Pegou uma 6x2 mesmo, mano. Aí errei. Errei no aluguel aqui, cara. Pô, minha, tá tirando. Mano, o Tibis tá tirando com a minha gemada aqui, mano. Na moral, velho. Vai pegar uma bichona branca, cara. Eu ia pegar o volvão, mano. O volvão tá... Cara, o volvão laga meu jogo num grau, mano. Num grau tremendo. Um ovo móvel? Não, é o... O volvão lag 20 agora, mano. 20 FPS no máximo, cara. Ele encheu... Não, tô dizendo o teu caminhão aí parece um... Um ovo móvel. Ah, caguei por você, Tibis. Troço... Não me importa, não me importa, Tibis. Não, descarrega devagar o caboclo. Ah, mano, 98%, mano. Falou, velho. Vamos descarregar lá esse troço. Piazada, eu vou lá descarregar essa soja, armazenar a bichona. E vou terminar o plantio de milho lá. Então faz o seguinte, cara. Deixa esse like no vídeo aí. Já se inscreve no canal também. Que tem dois vídeos todo dia, mano. Tem vídeo novo todo dia, cara. Compartilha ele com o seu amigo aí. Tamo junto, Piazada. Dá um salve pro pessoal da live. Vume aos 100 mil inscritos. Que ele salve pra galera da live. É nóis, Piazada. Falou, mano.